Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo Cara, a gente fica impressionado, né? Eu fui olhar aqui as minhas capas do canal e esse árbitro tá em várias capas Paulo César Zanovelli, ele tá em várias capas, por que ele tá em várias capas? Porque ele sempre tá na escala de arbitragem, daqui a algum tempo o torcedor vai esquecer, duas, três rodadas Ele vai de novo entrar apitando o jogo do Fluminense O Hilton Pereira de Sampaio, que errou aí vários jogos no Campeonato Brasileiro Com um pênalti claríssimo, que o cara do Corinthians tava com a mão assim e bateu no braço e ele não marcou Já tá escalado novamente, por quê? Porque é árbitro de copo Então a punição desses árbitros que vão mal, às vezes cai um joguinho pra Série B e depois volta com força total O CNM tá fazendo um péssimo trabalho na CBF e a gente tem que falar isso E aí a punição do árbitro, que deveria ser uma punição exemplar, é o quê? É apitar um joguinho pra Série B e depois volta Volta com força total Infelizmente, é triste Mas a gente tem que trazer isso aqui no canal, porque realmente é algo que se ninguém fala Vai passar batido e vai continuar acontecendo E pelo menos aqui você vai poder desabafar relacionado à arbitragem Valeu, muito obrigado 3x3, amanhã a gente analisa um pouco mais sobre o jogo Mas a arbitragem de hoje tomou conta do noticiário Abraço